Sabes? Sabes quem é aquela? A ilha chama-se o Santo! E está à venda por 300 mil euros! Para quem? Quem é que vai morar para além? Não pode é construir ali! É ilegal construir ali! Parece os caminhos no fundo né Kevin? Aqui pipa a praia por estes caminhos assim um bocadinho Agora estamos na praia Estamos a chegar aqui à praia Praia lá! Praia bonita e bonitas moceiras Ai que caraças! E está maré cheia! Bonita praia não é? Sabes que ilha é aquela? A ilha chama-se o Santo! E está à venda por 300 mil euros! Para quem? Quem é que vai morar para além? Não pode é construir ali! É ilegal construir ali! Mas está à venda aquela ilha! 300 mil euros! Estás a ver? Ali é outro caminho para cima! Pois! Vais a ver uma ilha à venda? Vê lá! Só que é a Espanha! Mas não se pode construir! E está aqui uma hora da fronteira! Esta ilha! Uma hora da fronteira? Onde é que está a fronteira? Na fronteira portuguesa! Aqui em Porto Vedra! 300 mil euros custa aquela ilha! Mas está ali uma casinha! Está ali uma casinha! Está ali uma casinha! Está na ria de Porto Vedra! Isto é a ria de Porto Vedra aqui! Está ali uma casinha! Um parque pelo menos dava para fazer! Um parque a pis! 300 mil euros! 300 mil euros! O que é que achas? É nada! A ti se vendem lá um terreno para fazerem as casas para os mulheres! Ahahahah! Vem lá! 300 mil euros meus amigos! E é que acham? Aqui! Esta ilha à venda aqui! É! E a Espanha! É! É! E é que acham? Olha só para a paisagem! Hã? Até vem com duas... com duas genes! Ali com uma corda! Até vem com duas raparigas! Mas isto dava para passar né? Poxa! Se tivesse maré vazia se calhar dava para passar! É o que estava a aguentar com a maré vazia! Mas a maré parece que dá um bocadinho! Está a encher? Está a encher pois! Foi o mau cálculo! Foi o mau cálculo! Não dava para passar! Não dava para passar? Não dava para passar? Não sei se não dava! Com a maré vazia é capaz de dar para passar! Não dava! Estou a ver aqui a ilha à venda! 300 mil euros! Aqui em Espanha! Temos ali um baluço ali daquele lado! E ali... Ei lá! Tem que sair! Será que está a pintura aí? Vamos ver se está a pintura aqui! Olha lá! Vamos lá para onde a gente veio! Praia de Santo Marina! É o que temos aqui! E temos ali a dita ilha à venda! E cá ali! Ali fica a rapariga! Estava no coiso! Vamos avaliçar! E vamos agora por aqui assim por cima! Aqui por esta parte! O coiso de Santo Marina! Vou deixar aqui o link na descrição! E tem aqui! Bom! As estradas são um bocadinho inclinadas! Como estou a ver não é? Mas é o que é! Espero que tenham gostado daquele ilha à venda! Obrigado por assistir! E... Toca de amelhar a uns negrinhos! E meter no porquinho! Porque... Vale a pena! Uma ilhasota! O que é que diria? Por trás de uma ilha! É Lucília! Temos aqui! Não deixaste a chave? É não! Não deixei nada! Chave do carro! Não sei lá! Mas tu já não sabes o que é que fazes? Não fiz! Muito por dentro! Eu tenho a chave para vir embora! Olha aqui o lavadouro! Temos aqui o lavadouro antigo! Não é? Olha aqui uma fontezinha ali e tudo! Está engraçado! Pronto! Vamos lá ver agora se achamos aqui o GPS! Achamos aqui! É dita! Tchau!